Meu nome é Diolinda, apresenta a nova música Intercalada. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, tenho uma dó quebrada. Ai, que amanhã vou-te a bailar. Agora sim, é mudo, a força toda. Agora sim, há pernas para te crer. Agora sim, é mudo, gente boa. Vamos em frente, ninguém nos devem ser. Agora não, que é hora doi a barriga. Agora não, que me diz que vai chover. Agora não, tenho que ir a cada banho. E tenho mais é que fazer. Agora sim, é mudo, gente boa. Agora sim, há mudo de vencer. Agora sim, vamos mandar trabalhar. Vamos em frente, ninguém nos devem ser. Agora não, que não me peço. Agora não, que me dói a barriga. Comi feijoada ontem à noite. E, ai, me está a doer. Vamos em frente, ninguém nos devem ser. Vamos em frente, ninguém nos devem ser.